Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Aqui em Manaus, uma procissão está sendo realizada nesse momento no bairro que leva o nome da Santa, com a participação de 10 mil fiéis. Vitor Gouveia acompanha e traz os detalhes. Olá, Gabriela. Olá a todos que estão assistindo o Jornal em Tempo. Hoje é um dia muito especial para a Igreja Católica. 12 de outubro é comemorado o dia de Nossa Senhora de Aparecida, a Padroeira do Brasil. Uma programação extensa foi montada durante todo o dia, que começou 5h30 da manhã com uma carreata. E agora, nesse exato momento, está acontecendo a tradicional procissão, que vai percorrer as principais ruas aqui do centro de Manaus. Como vocês podem ver aqui, o pessoal está com muita fé, muita empolgação, e tudo isso para homenagear a Padroeira do Brasil. Se você não conseguiu vir aqui para a procissão, não se preocupe. Às seis e meia da tarde ainda vai acontecer a Missa Campal, que vai encerrar a programação do dia de hoje. Então, vai ficar o convite aqui para você. Acabou o Jornal em Tempo, corre aqui para o centro da cidade, aqui para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, e venha conferir aí a Missa Campal. Gabriela, fica um convite aí para você também. Acabou o Jornal? Vem para cá. Volto com você no estúdio. Claro, Vitor. Obrigada pelo convite. Hoje também é comemorado o Dia das Crianças. E em Manaus, não faltou programação para levar a criançada para se divertir. Dia das Crianças, momento para se divertir com a família e se reunir com os amiguinhos. Neste clube, na zona norte de Manaus, os pequenos puderam conhecer um pouco da rotina dos pais, policiais e bombeiros militares. E esse é o nosso interesse, mostrar para os nossos filhos qual é a nossa profissão, como é arriscada, mas como nós somos felizes no que fazemos. Eles têm essa visão que nós somos super-heróis. O pequeno Kiel se empolgou com a viatura dos bombeiros. O que você vai querer ser quando crescer? Bombeiro. Se ele quiser ser bombeiro, o que vai ser? Vou fazer o que, né? Vamos deixar, né, meu filho? O Parque Cidade da Criança também abriu as portas para a criançada. Por aqui, não faltam opções de entretenimento. O Dia das Crianças foi criado aqui no Brasil antes mesmo de ser comemorado no restante do mundo, em 1924. De lá para cá, a data virou sinônimo de muita diversão, alegria e principalmente brincadeiras. Afinal, todos temos um pouco de criança dentro de nós. De terça à sexta, nós recebemos o público espontâneo e excursões escolares ou excursão de instituições. Nós estamos sempre de braços abertos, portões escancarados para receber a criançada. Nesse Dia das Crianças, o Jornal em Tempo exibe uma reportagem especial sobre um projeto que tem ajudado a vida de crianças e adolescentes na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. Além de ler e escrever, ensinar e proteger a floresta, eles descobrem que podem seguir novos caminhos. Quando desliza pelas águas do Rio Negro, o Eduardo segue atento. Repete o que o pai dele ensinou. O menino de 15 anos aprendeu cedo a aproveitar o rio. Eduardo mora na vila de Tumbira, uma comunidade rural da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. Fica a duas horas e meia de lancha de Manaus. É um lugar desses, cheio de belezas. E um reduto de talentos. Um grande silêncio e aquele calor. De barulho e sol chiado da água correndo. Três dias atrás, não conseguiram dormir. Quando viu as luzes pela primeira vez, eram esverdeadas e zigue-zagueavam na mata. A roda de leitura ao ar livre faz parte de um projeto de arte e educação, que aproximou os jovens e tem desenvolvido habilidades. Aqui eles perceberam que ler pode ser mais fácil que andar de canoa. Cava floresta e a gente também. Você tem orgulho de morar aqui? E muito. O que você mais gosta de fazer aqui? Andar de canoa. O que é mais fácil? Andar de canoa ou ler? Ler. É mais fácil. E foi onde eles uniram forças para preservar a comunidade. Para ter mais recursos e os animais não morrerem. Acho que temos que se juntar, que nem diz o texto, se unir e combater. Sozinho não dá? Não. Meninos e meninas têm aula de teatro. Eu estava vendo aquelas luzes verdes ali que não param de se mexer. Aquelas? Sim, aquelas mesmo. O que você acha que é? Deve ser o Chapiripês. Ah, se são os Chapiripês, estão aqui por causa de mim, porque eu queria do pajé. Até parece. Ensinam contos que tratam da preservação da floresta. Foi assim que a Yara perdeu a timidez. Estou conseguindo fazer uma redação de boa, tranquila. Estou conseguindo apresentar em público, estou conseguindo ler, estou lendo bastante. Me encantei pelos livros. Hoje eu amava teatro e hoje eu amo mais ainda. O projeto Arte e Educação é da Fundação Amazonas Sustentável, uma organização não governamental, que trabalha para manter a floresta em pé e melhorar a vida dos ribeirinhos. São 150 crianças e adolescentes, de 80 comunidades rurais em 4 unidades de conservação. É no projeto que eles também aprendem a tirar da floresta material para produzir artesanato e confeccionar o figurino das peças teatrais. Nasci e me criei aqui, graças a Deus. Você achava que ia dar para usar o cipó em alguma coisa? Nunca pensei na minha vida aqui. Eu queria servir de artesanato, fazer artesanato para vender. Participar das aulas de teatro e das oficinas de leitura refletiu no desempenho em sala de aula. Esse intercâmbio de saberes é muito bom, porque isso está trazendo benefícios melhores a cada momento para as suas vidas. A cada lição, eles melhoram a leitura, a escrita e descobrem um mundo de possibilidades. Aqui, sonhar é o primeiro passo para seguir um novo caminho. É quando eles se dão conta que podem ser o que quiserem. O Gonçalo parece que já decidiu. Foi muito legal, muito divertido. É a primeira vez que eu peguei em uma câmera e tenho a oportunidade de ser um filmador. Quem sabe, hein? Quem sabe, né? Você acha que é muito difícil? Tem muito botão? Eu acho que não. Eu filmei e não... O professor ajudou, não ajudou? Ajudou. A gente espera que esses jovens e adolescentes leiam, escrevam e falem mais e melhor. Porque a gente entende que só dessa forma, cada uma e cada um deles consegue colocar a sua opinião no mundo. A gente sabe que eles sabem. Agora, o nosso objetivo é que eles saibam que sabem também. O projeto tem mudado a vida das crianças no meio da Amazônia. Elas querem crescer ainda mais e, aos poucos, se preparam para dar voos ainda mais altos no futuro. Parabéns, Marquinhos Pereira e Maurílio Rodrigues e a produção de Marcelo Garcia. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui e até a próxima. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui e até a próxima.